Hoje, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 41, 42, que nós vamos ler a segunda estrofe, que diz A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A adoração é o fundamento da vida espiritual. Adorar é reconhecer que Deus é o nosso Criador e nós somos criatura. E perante o reconhecimento dessa verdade, nós nos dobramos, adoramos e reconhecemos a santidade e a perfeição de Deus. Então, a adoração é o fundamento. Se formos imaginar uma construção, um edifício, a adoração é a base. Mas o desejo e a sede de Deus são umas paredes, sinal de que esta obra está em crescimento. Santo Agostinho vai dizer que oração é desejo. E ele diz isso a partir daquela reflexão mais profunda do chamado que nós temos de orar sem cessar. E ele pergunta para si mesmo, como uma pessoa pode orar sem cessar? Ele diz, só pelo desejo. Se permanecermos com o desejo e com a sede de Deus alimentada durante o dia todo, mesmo que a gente esteja trabalhando, se divertindo, conversando com outra pessoa, se o nosso coração mantém-se em desejo ardente, em sede de Deus, vamos permanecer assim em oração. E podemos criar mais uma imagem, se a adoração é para a vida espiritual, é para a nossa alma, como o oxigênio é para o corpo. Então, os sinais mais vitais são mantidos pela respiração. Se paramos de respirar, rapidamente morremos. Mas o desejo de Deus e a sede de Deus representa a água para o nosso organismo. É um elemento agora que vai ter uma influência para uma ação do corpo de forma mais desenvolvida. Então, a água é para o corpo, o que o desejo é para a alma. Ela mantém o nosso organismo espiritual em um movimento de movimento saudável e de crescimento e desenvolvimento. Se queremos saber o tanto que uma pessoa está crescendo na sua vida espiritual, um dos primeiros sinais é a sua sede de Deus. O seu desejo de contemplar a face de Deus. Que neste dia, renove no seu coração a decisão e o desejo de contemplar a face de Deus. Peça hoje ao Espírito Santo que inflame o seu coração para que ele possa desejar contemplar a face de Deus dia e noite. E assim, rezamos mais uma vez a segunda estrofe do Salmo 41, 42, que diz Amém.